Oi meus amores, hoje eu vou fazer um lanchinho rapidinho, um bolo de banana na frigideira. Vamos precisar de um ovo, três colheres de açúcar, ó, três colheres de açúcar, vamos bater, bater bem esse ovo aqui, aí agora a gente vai usar duas colheres dessa aqui ó, de óleo, tá? Já tá bem batidinho, né? Agora a gente vai colocar uma xícara de água, ó, uma xícara de água e agora a gente vai dar mais uma batidinha aqui, uma batida. Vamos colocar o trigo, uma xícara, aí a xícara de trigo é maior, tá gente? Ó, a massa ainda ficou meia mole, ó. Aí a gente vai colocar mais um pouquinho de trigo, tá? Porque a massa tem que ficar um pouquinho mais durinha. Tá bom? Ó, meus amores, ó. Ó, eu coloquei uma xícara de água, aí deu duas, eu medi, deu duas de trigo, tá? A minha frigideira tem uns vinte por vinte, eu acho, ó. Aí tá, aí aqui eu já untei ela com margarina e passei um pouquinho de açúcar. Agora a gente vai colocar a bananinha. Gente, é um lanche rápido, é um bolo rápido de fazer que vocês nem sabem. E fica muito gostoso, tá? Muito gostoso mesmo. Bem rapidinho, às vezes a gente não tem nada assim, né? Pra tomar um cafezinho. Ah, no instantinho ele fica pronto. Ó, aí vamos colocar a banana. Muito gostoso. Vai ficar o bolo. Se você já estiver gostando, já dá o seu joinha aí. Se não tá inscrito no canal, já se inscreve. Pra mim, de vez em quando, postar uma delícia pra nós, tá bom? Ó, vocês viram? Vem com bastante banana, né? Agora eu vou colocar uma colher de café de fermento nessa massinha, tá? Uma colherzinha de café. Vou botar mais um pouquinho, porque não foi bem cheio. Ó, agora a gente vai bater. Olha, já coloquei aqui na frigideira, né? Agora eu vou levar lá pro gás pra nós assar. Ó, o meu fogão, ele tem essas coisas aqui, ó, essas grades separadas. Então eu vou colocar uma em cima da outra pra colocar a frigideira. Gente, o fogo tem que ser bem baixinho, tá? E se o fogão de vocês, a grade não, for separada, for junta, dá pra colocar em cima também pra não queimar o nosso bolo, tá? Se for a outra grade, dá pra fazer a mesma coisa, ó. Ó, aí vamos colocar aqui a frigideira, vamos tapar ela, tá? Aí eu vou ver quantos minutos vai. Ó, eu tinha um pouquinho o fogo. Quantos minutos vai, aí eu falo pra vocês, tá? Olha, gente, faz dez minutos que está aqui no fogão. Um cheirinho aqui dentro, vocês nem imaginam, tá? Tá quase bom. Daqui a pouco eu vou pegar e vou dar uma viradinha. Vou dar uma viradinha pra... Olha, faz dez minutinhos só que esse bolo tá aqui na frigideira, tá? Eu já virei, porque eu não consegui virar pra vocês verem como eu virei, porque eu tô gravando, tá? E eu não tenho como eu sozinha. Então eu peguei, simplesmente, passei isso aqui ao redor da frigideira, né? E virei num prato e depois virei de novo na frigideira. Gente, tá um cheirinho aqui dentro que vocês nem imaginam. Fazem que é bom. É uma delícia. Se não tiver banana, faz sem banana mesmo. Vai ficar gostosinho e igual, tá? Olha, gente, bolo ficou pronto. Sabe em quantos minutinhos o meu ficou? Quinze minutinhos só. No forno. Ali no... Em cima do fogão. Eu vou jogar uma canela por cima, porque vocês sabem que a banana com canela tem toda combinação, né? Mas isso aí é a gosto de vocês, tá? Aí agora nós vamos cortar pra ver como é que ficou. O nosso bolo de frigideira. Olha, meu amor. Olha, meus amor, como é que fica. Olha. Tá vendo a banana ali embaixo? Ela fica úmida. Olha a massa. Em quinze minutos o nosso bolo ficou pronto. Fica muito gostoso, tá? Espero que vocês gostam da receita. E vocês fazem também, comenta se vocês fizeram pra mim, tá? E ficam todos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.